Essa fase de inscrição pede o envio de material e ficam abertas as inscrições até o dia 15 de dezembro. Nós lançamos ontem o edital da linha 3. A linha 3 refere-se a projetos, então é chamada a linha do fomento cultural. E agora os artistas precisam procurar e se inscrever e enviar o projeto. É muito simples, o edital ficou simples de participar. Atenção para as modalidades. Cada artista poderá se inscrever escrevendo o seu projeto nas duas linhas, ou seja, ele pode fazer na modalidade vídeo, que é dança, teatro, música. E na modalidade produto, que é para o artesão, o escultor, ele escreve protocolo na Prefeitura para a Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Cultura. O artista vai ter uma análise de documentos, após essa análise sai a listagem e aí o artista recebe o seu valor antecipado para executar fevereiro, de fevereiro do ano que vem a abril. A modalidade vídeo de apresentação tem aproximadamente 150 mil reais para distribuir aos artistas. O mesmo valor para o produto artístico. É um dinheiro que vem do governo federal, que os artistas precisam seguir o protocolo para receber. Para se inscrever, é preciso acessar o protocolo municipal. Uma pessoa baixa, através do site do município, baixa o edital, lá tem todos os dados, o projeto é só justificativa metodologia, também é simples. E após isso ele escreve, ele digita e manda para a Prefeitura lá no setor de protocolo. Quem tem dúvidas pode fazer contato com a Secretaria e também ir até o local. 3220-6026, Departamento de Cultura, horário, horário comercial, a gente está aqui até as seis, se precisar à noite, às vezes eu também fico, tenho atendido algumas pessoas no período até oito horas da noite, que alguns artistas trabalham, né? Lembrando que o artista que é inativo do município ou que é funcionário não pode participar.